Fui, fai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 rai que eu não sinto não Fui, fai, 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 cma aqui a minha mão Fui, fai, 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 não me derramado F1 F2, F2, F1, F8 F8, F8, F1, F9 F8, F5 F1, F9, F1, F8 F6, F6, F8, F7, F6, F8, F8, F8 F7, F9, F1, F9, F1, F1, F8 F9, 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 F8, F8, F9, F9, F8 Vai, 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 chuta aqui a minha moto Vem, 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 assim não me deram Chega, chega, chega Chega, chega Vamos lá, apaga tudo Eu sou o Golding, é pra galera do Orkut, tá bom? Meu Deus do Orkut